Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula a gente vai dar continuidade à disciplina de recursos multimídia, vamos continuar trabalhando com o GIMP para edição de imagens, certo? Aprender mais algumas técnicas, mais algumas ferramentas e pensando nisso, a gente precisa de alguma temática para poder desenvolver ali nossos trabalhos, tá? Uma temática bem recente, bem interessante aqui que eu vou trazer para vocês são as dos NFTs, né? Então não foi à toa que eu deixei aquele vídeo lá na reposição de sábado, a ideia era que vocês já pudessem ter uma introdução sobre o assunto, né? E aí agora a gente vai ver um dos primeiros, aqui não, um dos pioneiros, que são os CryptoPunks, criados por essa empresa chamada Larva Labs e são 10 mil personagens diferentes, tá bom? Que são esses daqui, né? Como se fossem figurinhas aí, colecionáveis, foram criados 10 mil deles e disponibilizados para as pessoas gratuitamente, né? Depois eu mostro ali onde eles falam que a distribuição inicial deles foi gratuita, né? Só que foi algo que chamou tanta atenção, algo tão diferente que acabou que o valor deles cresceu de forma astronômica aí, né? Bom, e por conta disso acabou saindo em vários portais, né? jornais de finanças, de artes aí pelo mundo. Deixa eu ver algum aqui, ó. Financial Times. Olha lá, Financial Times. Daí tem o tal do CryptoKillies, que também é um outro NFT, só que com essa temática dos gatinhos aí. Acho que tinha uma espécie de jogo também, que você usa os gatinhos para correr, para competir, tá? Não conheço muito bem sobre eles, mas olha só os valores, né? Eles acabam crescendo de forma muito grande aí os valores destes personagens, né? Desses ativos digitais aí. E aqui nós temos os CryptoPunks. Beleza, o que mais? Aqui no Bloomberg, né? Então tem a tal da Lidsey Lohan, né? Acho que é uma atriz lá de Hollywood. E aí ela também colocou os seus... alguns NFTs aqui dela, né? Em uma das redes. Tinha uma Haribo, por exemplo. Ela com essa temática aqui do Bitcoin, ali, né? O que mais que a gente tem aqui? Enfim, algumas também de... Algumas artes de modelagem 3D, né? Que o pessoal acaba disponibilizando bastante, certo? Aqui é um Game Boy, né? Parece que... Parece um prédio aqui, numa construção desse formato Game Boy. Enfim, daí as pessoas usam a criatividade, vão lá, desenvolvem suas artes, e disponibilizam na rede e acaba sendo negociado, né? Como uma arte qualquer. Como se você fosse comprar um... um quadro, certo? Como se você fosse comprar qualquer tipo de arte. Eles estão... Não no nosso mundo físico aqui, né? Mas sim no mundo digital, né? Armazenados aí na blockchain, certo? Que é uma espécie de banco de dados. Beleza, vamos lá, dando continuidade aqui. Tem as especificações técnicas, não vem muito ao caso, né? A gente vai focar mais na parte da... Da arte, certo? Aqui dos recursos multimídia. E, claro, deixar de lado essa... Essa questão da especulação, né? Essa parte financeira, ela não vem ao caso. Bom, eles são gerados, pessoal, via código, tá? Se você for observar, eles têm algumas características, né? Então, você pode dizer que ele tem um cabelo, um tipo de cabelo, um acessório, né? Um chapéu, um boné, certo? Um óculos. Como eles são punks aí, acaba tendo esses cachimbo aqui, algum cigarro, alguma coisa do tipo. O que mais? Estilo do cabelo, formato do rosto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A barba, né? Acho que é por aí. Enfim, daí eles geraram todas essas possibilidades de cabelo, todas essas possibilidades de chapéu, de boné. E aí, mandou, né? Fazer uma combinação completa. Olha só. Então, você tem, vamos dizer assim, todas as possibilidades aqui, né? Tanto de masculino e feminino aqui, né? Você tem os dois sexos aqui, certo? Dos punks. Aqui tem alguma coisa sobre as cores. Ele fala que o azul não está para venda, né? Os vermelhos estão disponíveis para venda, né? Disponibilizados pelos donos. E os roxos, né? Cor de fundo roxo significa que alguém está tentando comprar. Alguém está interessado. Alguém colocou uma oferta lá. Se eu clico aqui, você vai ver que ele permite que eu acesse, né? A página pessoal deste punk aí. Beleza? Já vou fazer isso para mostrar para vocês. Legal, aqui tem o valor, né? Os valores absurdos de cada um deles, né? E o interessante, pessoal, é que eles foram disponibilizados inicialmente. Aqui tem alguns, né? Foram disponibilizados inicialmente de forma gratuita na rede, né? A questão é que foi algo tão... Chamou tanta atenção, né? Que o valor que as pessoas querem pagar acabou subindo muito, né? Então, apesar de ter sido disponibilizado de forma gratuita, quem estava, né? Quem estava já no começo, né? Da tecnologia, no começo do assunto já conseguiu aí um bom lucro. Mas o que interessa aqui para a gente quanto à imagem, né? A imagem digital. Eles são imagens de 24 por 24 pixels. Então, bem pequenas, né? Imagens bem pequenininhas aí, certo? Só que tem algum tipo de tecnologia aqui, ó. Que, na verdade, acho que são imagens vetoriais, né? Você consegue... Vamos dizer assim, ele diz a cor de cada um dos pixels. Desses 24 por 24, né? A gente tem armazenado a cor de cada um deles. E aí, por conta disso, você consegue expandir, né? Refazer esse CryptoPunk aí em qualquer proporção. Aqui tem uma imagem, ó. Se você clica aqui, né? Tem um exemplo com uma imagem de... Oh, desculpa. Está em outro lugar este link. Mas, enfim, você tem uma imagem com todos eles. Que foi uma abordagem que eles tiveram para poder armazenar todos esses punks, né? Sem ocupar muito espaço de disco para não ficar algo muito lento. Difícil de carregar. Então, olha que interessante, né? Que nós temos os 10 mil. Todos os CryptoPunks aí. Se você der zoom, né? Você consegue ver... Consegue ver eles. E nem eu falei. 24 por 24, pessoal. Ó, resolução aí, né? Bem pequenininha. Fica até meio... Qualidade não fica tão bonita quanto aqueles que a gente está vendo no site. Porque aqui ele já está, né? Com quantidade maior de pixels, tá bom? Lembrando que a partir dessa... Deste formato, né? Vamos dizer assim. Dessa receita, você consegue reconstruir eles em um tamanho maior. Mais ou menos isso que está acontecendo. Tem alguns bem legais, né? E... Ok. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. É, tem, né? Garotos e garotas. Tem alguns tipos raros, como macacos, zumbis e até aliens esquisitos, né? Tem alguns ETs aqui. Todo Punk tem sua página de perfil que mostra os seus atributos. E se eles estão à venda ou não. Então, olha só. Quais são os acessórios deste daqui? Que é o 4553, né? Um dos male punks, certo? Ele tem essa barba que chama de Luxurious Bird. Ele tem o Classic Shades, que é o nome deste óculos, né? Ele tem o Crazy Hair, que é o nome desse estilo de cabelo. Legal. Aqui tem o histórico dele, né? De quem que pediu ele, né? Quem que foi o primeiro a fazer o claim aqui, né? Solicitar. Então, ele falou, ó, eu quero este daí, ó. Beleza. Depois ele vendeu por alguns dólares, 20 dólares. E atualmente, aí, já tem pessoas oferecendo mais de um milhão de reais por esta pequena figurinha digital. Legal. Vamos lá, então. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Ah, aqui é aquilo que eu comentei, né? Da imagem composta com todos eles para não ocupar muito espaço. Na rede. Fechou. Então, beleza. Depois eu deixo esse site para vocês de referência, para vocês poderem brincar. Mas, o que a gente vai fazer aqui é construir um punk lá no nosso Gimp. Aqui eu escolhi o primeiro deles. Vamos dizer assim, né? Eu escolhi esse. Eu achei que parecido comigo. Eu estou meio que... Estou meio nesse estilo aqui. Meio cabelo grande, bagunçado, né? Essa barba enorme. Então, eu achei ele bem parecido comigo. Eu vou tentar desenvolver ele lá com vocês para que a gente pratique um pouco do Gimp. Beleza. Então, vamos lá, né? Abrindo aqui o Gimp. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai clicar lá em arquivo, novo, né? E o tamanho da imagem aqui na nossa resolução. A gente vai trabalhar com 24 pixels por 24 pixels. Resolução de imagens digitais. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Ok. Beleza. Então, veja que está bem pequenininho. Bem pequenininho. Ali você vai precisar dar zoom. A forma que eu recomendo de você dar zoom é segurando o Ctrl. Seguro o Ctrl. Aparece até aqui embaixo aqui, né? Que eu estou... Então, segura o Ctrl e scroll do mouse, certo? Você consegue aumentar aí o zoom. Deixa eu ver se tem mais algumas outras formas. É, você clicando nesta lupa, ó. Bem aqui no cantinho, meio até escondida, né? Você consegue ajustar a imagem, ó. Ajustar esse espaço aqui da nossa área de trabalho. Aqui embaixo você também tem algumas opções. Veja a porcentagem, né? Que você vai visualizar. 100%. Esse é o tamanho da imagem, né? 100%. Você pode ampliar bem mais aqui, ó. 4 mil por cento, que seria o equivalente a clicar aqui no canto. Legal, lembrando que se você clica com o botão do meio do mouse, ele libera para você a ferramenta de mover. Aí basta você ir clicando e localizando aí, né? Aqui também você, clicando nesta... Como se fosse o localizador de GPS, né? Navegação de GPS. Se você clica aqui e segura, tem um efeito parecido. Existem várias formas, né? Vocês podem ver de você andar aqui, né? Por essa área de trabalho, certo? Se localizar por ela aqui. Beleza. O que a gente vai fazer, pessoal? Ó. Vamos fazer o seguinte. A gente vai usar bastante esta ferramenta aqui, que é a ferramenta do lápis. Vamos lá. Se você clica com o direito, né? Sobre... Se você clica com o direito sobre esta... Sobre este ícone, né? Ele libera aqui um agregado de ferramentas para você escolher. E a ferramenta que a gente vai utilizar é o lápis e não o pincel. Porque o pincel tem uma característica... Claro que isso é configurável, né? Depois a gente vai ver com calma. Mas o pincel tem essa característica de... Vamos dizer assim. Aplicar diferentes intensidades, diferentes opacidades, né? Funciona realmente como se você estivesse em uma folha de papel com um pincel, né? E aí ele tem essa característica. Já o lápis, olha só. Ele é... Ele é mais rígido, né? Mas aqui, ó. Cadê? Mais duro mesmo, né? Que a gente fala. E aí você consegue tirar essa transparência, né? E trabalhar... Dessa forma que a gente vai precisar aqui, né? Que eu vou ter que colorir cada um desses pixels. Claro que eu posso ficar passando aqui, né? Vai demorar. Mas nesse caso eu vou usar a ferramenta de preenchimento, ó. Clica sobre ela, clicou aqui. Acabou. Você tem... Você consegue colorir todo o plano de fundo. Beleza. A ideia não é a gente fazer idêntico, né? Eu até espero que vocês... É mais a gente entender aqui a ferramenta. O objetivo não é fazer idêntico. Mas vamos lá. Então, selecionei. Como aqui a gente vai tentar se situar aqui, pessoal? Vamos lá. A gente tem que escolher algum ponto de partida, né? Acho que é interessante a gente começar a partir deste olho dele aqui, né? Inclusive... Eu acho que aqui a gente já vai ter um problema por conta dos pixels, né? Vai ficar meio... Ficou muito... Um espaço muito pequeno aqui para trabalhar. Esse 24 por 24. Vamos fazer o seguinte. Vou fechar ele aqui, ó. E vou recriar 50 por 50. Só para a gente ter uma... Uma margem de erro, vamos dizer assim, né? Para a gente ter uma margem de erro um pouco maior. Tá bom? Depois a gente recorta e deixa ele exatamente 24 por 24. Beleza. Então, vamos lá. Seleciono aqui o lápis. Clico com direito, lápis. E aqui na cor... Ó, a... Cor de frente, né? Que a gente fala. Clica aqui na cor de frente. E você... Vou colocar aqui a cor... É a cor preto. Olha lá. É... E aqui eu já posso começar a trabalhar. Beleza. Vamos lá. Aqui... Eu vou tentar começar por essa... Pelo olho. Tá bom? Então, eu vou criar o primeiro pixel. Olha aí. Então... E agora, o que a gente pode fazer... A gente vai usar muito isso, né? Quando a gente vai trabalhando com pixels, com essas imagens 2D. É... Imagens... Bitmap 2D aí, né? Ó, você pode sair contando aqui. Então, você tem 1, 2... Eu sei que aqui é o 2. Ó, 3, 4, 5. Entendeu? É mais ou menos assim que você... Uma ideia de você poder se situar. Então, eu estou aqui. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. É o quinto, né? Vamos lá. 1, 2... Opa, desculpa. 1, 2... 1, 2, 3, 4. É o quinto. 1, 2... É... 3, 4. É o quinto. É esse daqui, não é isso? Fica uma distância aqui de 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá certinho. Beleza? Então, aqui a gente já fez os olhos. Vamos pegar aqui uma outra cor. Para definir como se fosse a sobrancelha ali, a pálpebra, né? Do personagem. As cores não importam muito, porque a gente pode mudar depois. Então, você não precisa se preocupar muito com as cores. Tá? Olha só. Vou deixar essa cor aqui. São 2 pixels. Acima dele. E posso pegar uma cor um pouco mais clara para fazer aqui. Ficou muito legal, não? Mas... É... Mas depois a gente melhora isso. Eu deixei bem lá em cima, né? Não tem problema. Vamos lá. Depois eu mostro como... Como melhorar isso daí. Como arrumar isso daí. Aqui ficou certinho. Só quero tomar cuidado para não errar isso daqui, né? Beleza. E agora aqui eu vou escolher uma outra cor. Deixa eu ver se é essa aqui. Tá. Deixa eu fazer assim. Mas eu vou mudar um pouco isso. Vocês vão testando, né? Escolham as cores aí. Que vocês gostam. Recomendo até que vocês... Achem um personagem, né? Alguma figurinha lá. Que vocês gostem. Não precisa fazer exatamente esse meu, não. É legal que vocês façam outro para... Ir praticando. Nossa, eu não estou... Não gostei muito não. Mas tudo bem. Vamos lá. Fechou. Beleza. Pessoal, agora aqui é o seguinte. Como que eu vou fazer para... Para ficar pegando essas cores que eu já criei, né? A ideia não é... Uma vez que eu escolhi a cor, eu não posso ficar mudando ela aqui. Enquanto estou desenvolvendo, né? Ou seja, eu vou ter que... Essa cor aqui, ó. Ela está aqui. Eu tenho uma segunda cor, que é a cor do cabelo. E do olho. Lariz. Uma terceira cor, que é a da boca. Uma quarta cor, que é da pálpebra, aqui da sobrancelha, né? E uma quinta cor, que seria aqui o... Dos olhos, né? Certo? Então, são essas cores que a gente vai trabalhar. É ideal que você vá... Você repita elas, né? Bom, vamos lá. Então, aqui, para você pegar a cor, você vai usar essa ferramenta de seleção de cores. Letra O do seu teclado. Então, toda vez que você precisar da cor do boneco, você clica... Aperta a letra O no teclado e clica aqui. Ele já vai selecionar para você, ó. Ó. Aqui, aqui. Então, você tem como se fosse só paleta de cores para trabalhar, né? E fica facinho de você selecionar elas, né? Depois, também tem como fazer uma paleta de cores. Deixa eu até ver isso daqui para vocês. Tem alguma janela aqui que a gente coloca a paleta de cores. Mapa de cores, olha só. Deixa eu ver se... Aqui, eu consigo adicionar. Apenas imagens indexadas, tem um mapa de cores. Depois, eu... Não vou ficar fazendo isso agora, não. Porque eu não lembro exatamente onde ela está. Mapa de cores. Tá, depois eu adiciono para vocês, pessoal. Depois, eu ajusto isso. Aqui, paletas. Criar uma nova paleta. Tá. É o... Só conferir aqui. Adiciona uma cor de frente. Aí. Tá, tá certo. É aqui, pessoal. Então, você vai adicionar a paleta de cores, né? Aqui em janela. Diálogos de encaixe. Paletas. Certo? E aí, você cria uma nova. E você pode... Ó. Letra O no teclado. Seleciona a cor. E depois, você vem e adiciona ela aqui, ó. O no teclado. Seleciona a cor. E adiciona ela. Ó. No teclado. E vai fazendo a sua paleta de cores para não precisar. Tem que toda hora... Ó. Aí fica bem legalzinho, né? Que você clica aqui. Opa. Volta ele para lá. Aí. Aí você clica aqui. E ele já seleciona a cor para você. Tá vendo? Bom. Isso aqui depois eu... Depois a gente vê com mais calma, né? Mas eu acho que aqui é bem legal você ir usando a letra O. Selecionou. E tá lá. Aí você volta para o lápis com a letra N. Ó. Clicou a letra N e voltou para o lápis. E tá tudo certo. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Então, aqui a gente tem essa parte. Ó. O que eu vou contar aqui? Eu sei que acima do olho, ó. Eu tenho dois, né? Eu tenho dois pixels. Aí vem dois da cor de fundo. Que aqui no caso é a cor do cabelo. Mais... Opa. É... Cor de fundo. Mais ou menos assim, né? Não gostei dessa cor não, hein, gente? A cor ficou meio estranha. Aqui. Aqui. Acho que aqui ficou um pouco melhor. E eu puxo um pouco mais para o... Assim. Acho que assim ficou bem melhor, né? Eu acho que eu já errei alguma coisa. Sim. Olha o olho, o que aconteceu aqui, né? Aqui. Letra N. Ó. Agora sim. Beleza. Agora vai, hein, pessoal? Meio perdido aqui. Mas agora a gente vai conseguir. Ficou bem legal agora, né? Fechou. Então, agora é ir contando, ó. Tá vendo que aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí o quinto ele faz isso tudo aqui. Beleza. Aqui eu tenho mais dois. E aqui eu tenho um para cá. Não é isso? Um, dois, três. Peraí. Um. Um, dois. Vamos lá. Conta aqui, né? Um, dois. E aí eu tenho aqui embaixo. Acredito que é isto. E aí o nariz. Letra O. Clica na cor do olho. Letra N. E agora a gente conta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um para o lado. Dois. Nariz. Olha aí. Certinho, né? Ok. Vamos lá desenhar a boca do personagem. Cor vermelha aqui. Acho que é legal. Ó. Opa. Aí. São três, né? Um, dois. Opa. Um, dois, três, quatro. Certinho. E eu estou fazendo mais para vocês terem uma noção de como que você conta esses pixels. Tá bom? Vamos voltar para aqui, ó. Vamos lá. E agora eu vou contornar ele. Olha só o que eu estou fazendo, ó. Vou contornar ele. Aqui. É bom você soltar o mouse, porque se você errar você tem que dar o Ctrl Z e refazer tudo. Aí, ó. Tá lá. Agora aqui tem que tomar cuidado com essa barba. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis a partir daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso. Fez a partir daqui. Jogo um aqui. Agora. Vamos lá. Tem que usar a referência que eu tenho para trabalhar, né? Um, dois, três, quatro. Aqui eu tenho quatro. Ou melhor, eu posso usar a referência aqui da boca. Mais inteligente, né? E um aqui. Tá. Aqui. Conta, sobe dois. Acho que é isso. Acho que é isso. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho três, né? Um, dois, três. Tá. E aqui são um, dois. É isso. Vamos lá. Pegar a cor aqui dele. O personagem. Aê. Algo mais ou menos assim. Tá ficando legal, né? Vamos lá. Seleciona. E aqui. A orelha dele. Tá alinhado. Tá. Ó. Fechou. Não é isto. Aqui. Bom. Aí aqui é o cabelo, né? Aqui é algo mais ou menos assim. Ah. Opa. É. Apertei o tab, eu acho. O tab ali. Ele fica no modo mais livre para você trabalhar. Ele esconde as ferramentas, né? Aqui, pessoal. Eu acho que eu vou... Não vou fazer idêntico, né? Para a gente ganhar um pouco de tempo. Vou inventar um pouco aqui, ó. Meio descabeladão, né? Algo mais ou menos assim. Não vou fazer igualzinho, não. A gente vai acabar gastando muito tempo aqui. Beleza. Ficou bem interessante o nosso personagem, não é? E... E agora, a gente pode seguir para este segundo, que eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Vamos dar uma olhada neste boné. Eu poderia muito bem vir aqui, selecionar uma cor parecida e começar a digitar, né? Ou digitar. Começar a fazer aqui este boné. Concordam? Porém, tem um pequeno detalhe aqui. Uma vez que eu faço isso, é como se eu tivesse desenhado em cima da mesma folha. Então, eu não consigo mais... Eu não consigo mais ter acesso a esses pixels que ficaram para trás dele. Eu perdi, né? Eu sobrescrevi, tá bom? Então, é como se eu tivesse uma folha com esse desenho e eu desenhasse em cima dela. Ou seja, isso vai ser perdido, né? Aqui no digital, o que a gente costuma fazer é criar uma camada. Seria como se você colocasse uma folha ali sobre ela, né? E você desenhasse separado. Então, você teria numa folha o personagem e em outra folha você teria só o chapéu, sabe? E aí você não compromete aquele desenho original, tá? Então, esse que é a ideia aqui das camadas. Você separar, né? Separar em partes. A gente vai usar muito isso aqui para trabalhar com os protótipos dos sites, né? Você vai ter uma camada representando o cabeçalho, o rodapé, enfim. A gente vai podendo separar em camadas, fica muito mais fácil para a gente trabalhar. Então, obviamente, eu não vou fazer isso daqui. Não vou rabiscar sobre esta mesma camada, que ela se chama fundo aqui. Eu vou fazer uma nova. Como que a gente vai poder fazer, criar uma nova camada, né? Aqui embaixo, ó, você vai... Claro, você tem que estar aqui neste menu, né? Menu de camadas. Ó, aqui. E lá embaixo, vamos ver aqui, ó, esse botão. Então, nesse botão, você tem a opção de criar uma nova camada. Olha lá. Clica sobre ele. Ele vai exibir essa tela. E você pode, aqui, informar o nome. O nome dessa camada. Vou chamar ela de boné. Tá bom? E o mais importante é você selecionar esse preencher com transparência. Por quê? Se eu colocar aqui, ó, preencher com branco, olha o que acontece. A camada, ela vai ficar na frente aqui, ó. Não vou conseguir ver nada, né? Não consigo ver o que está atrás, ó. Aqui nesse olhinho eu consigo exibir, né? Mandar exibir ou ocultar estas camadas. Então, não dá. Não posso usar aqui o branco. Remover a camada. Cadê? Aqui, ó. Remover camada. Vou deletar essa camada. Vou criar uma nova. Só que ela vai ser transparente, pessoal. Camada transparente. Beleza? Agora fica bem interessante. Por quê? Eu posso desenhar o meu boné. Certo? Posso desenhar ele. Sem perder aquela informação que está atrás dela. Ó, ficou isolado. Entendeu? Então, eu tenho aqui as cores de forma isolada, né? Os objetos que eu estou desenhando de forma isolada. O que mais que eu posso fazer é clicar sobre esta camada de baixo, que é o personagem, e mexer na opacidade. Estão vendo aqui, ó? Opacidade dela. Por quê? Fica mais fácil, né? Opa, desculpa. Volta para o boné. Fica mais fácil para você visualizar. Bom, vamos fazer esse bonézinho? Acho que ele é bem legal. Vamos contar aqui os pixels só. A gente tem um, dois... Ou melhor, né? Aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu não me importo onde eu vou colocar, porque depois eu vou mover ele, né? Ó, a partir daqui, certo? Aí conta quantos? Um, dois, três, né? Conta três. Um, dois, três. Joga até o final. Aqui tem um, dois, três. Então, aqui eu já posso fazer isto e isto. Aqui eu tenho... Opa! Estou aqui. Joga dois. Aqui. E é isto. Tá? Este aqui é o boné. Certinho. O que eu posso fazer aqui é colocar uma luz, certo? A luz aqui, ó, vindo daqui. Beleza. Bem legal. Aí você fala assim, ah, não, mas não ficou muito alinhado, hein, não. Aí não está muito interessante este lugar onde está o boné. O que você pode fazer? Se você usar esta ferramenta de movimento, olha só, a primeira aqui, a ferramenta de movimento, com esta opção, sempre olhem para a forma como está configurado. Então, ó, pegue uma camada ou guia. Pegue uma camada ou guia. Sempre olhe como deixei configurado aqui, caso dê algum problema. E agora olha que interessante o que ele está fazendo, né? Eu estou mexendo só com esta camada. E eu posso posicionar ela exatamente onde eu quiser. Está meio ruim de ver, deixa eu deixar 100% aqui. Nossa, o meu boneco aqui, ó, ele acabou muito cabeludão, né? Ó. Acho que aqui está bom, não? Estou muito cabeludão. Aí, assim está legal. Não tem problema. Está aqui na orelha, né? Aqui, ó. Ó, na altura da orelha. É, o cabelo deu uma atrapalhada, mas não tem problema. Ah, interessante uma coisa. Vamos lá. Eu estou selecionado aqui na camada de baixo, na camada do personagem. Se eu vier selecionar o azul com a letra O, clica na letra O do teclado, clica no azul para selecionar ele. Letra N. E agora, veja, eu vou passar aqui, ó, sobre essa área, só que não vai estragar o nosso boné. Por quê? Porque estou na camada de, na camada de baixo que eu estou aplicando as alterações, entendeu? Então, tem este pequeno detalhe aí, bem interessante, né? Eu posso vir aqui e falar, não, aqui está meio cabeludão. Vou deixar um pouco mais transparente o boné agora. Deixar o boné transparente. E eu posso aqui, dar um tapa no cabelo. Ó, ops, desculpa, seleciona fundo. Ó, e aí você dá uma ajustadinha aí no cabelo, se quiser. Legal? É mais para mostrar para vocês, né? O objetivo aqui não é deixar perfeito aí o personagem, não. Mas mostrar as formas que vocês têm de trabalhar. Fechou? Então, o bonézinho está pronto. Beleza? Vamos fazer mais um aqui. Não o personagem, né? Mais um. Ah, esse óculos aqui vem legal, né? Dá para a gente fazer ele rapidinho. Vamos lá? Cria uma nova camada aqui embaixo. Ó, criar uma nova camada. Verifica se está transparente. E chamei de boné. Ó, legal. Aconteceu isso. Sem querer, dei um nome errado. Como que eu faço para renomear a camada? Clica com o direito. Editar atributos da camada. E aqui você pode mudar o nome. Outra forma é simplesmente clicar aqui duas vezes e fazer direto. Bem mais rápido, né? Então, esse daqui é o óculos. Certo? Esse aqui é o óculos 1. Vamos fazer este óculos? Deixa eu tirar um pouquinho a transparência. Ah, nem preciso. Vamos aqui no óculos direto. Vou pôr ele em uma cor um pouco mais vermelha aqui. Ó, legal. Vamos lá. Esse óculos, ele tem dois e depois quatro. Então, posso fazer até fora aqui, ó. Dois. Ops. Dois. Depois, quatro. E depois, isso tudo aqui. Né? E aí, repete. É. Mais fácil eu contar aqui, né? Porque senão eu vou fazer besteira. Quatro, dois. E repete. Fechou? Só põe aqui o... Ó. Mais um, né? Cuidado. Aqui não tem. Então, ó. Seleciona o azul. N. E tira. Ops. Aqui eu tenho que tomar cuidado, pessoal. Ó. O que que vai acontecer se eu pintar de azul essa camada? Né? Não posso fazer isso. Então, a ideia aqui é deletar esses pixels. Eu vou fazer uma ferramenta de seleção de cor. Tá vendo aqui, ó. Clica com o direito sobre ela. Seleção por cor. Clica no azul. E delete. Já era. Selecionar nada. Então, Ctrl Shift A. Já era. Tá pronto aí o óculos. Vamos jogar ele pra lá. Sempre clicando na camada. E agora você arrasta ele aqui. Ó. Ficou legal, né? Já era. Vamos fazer um último óculos que eu quero mostrar um detalhezinho de transparência pra vocês. Aqui. Um detalhezinho de transparência. Vamos fazer esse óculos rapidinho. Cria uma nova camada. Esse aqui é o óculos 2. Óculos 2. Ok. Vamos fazer ele aqui no cantinho. A armação dele. Eu vou utilizar uma cor um pouco mais puxada aqui pro marrom. Beleza? A armação. Então, ele é 4. Ó. Acho que é algo mais ou menos assim, né? 1, 2, 3, 4. Aqui. Opa. Ficou bom não, hein? Calma lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Caramba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. E 2 aqui ao centro. E ele é conectado por 1. 1, 2, 3, 4. Ops. Errou CTRL Z, né, pessoal? Errou CTRL Z. Aqui, ó. Óculos bem legalzinho. Vou até tirar as outras camadas pra deixar só ele. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pintar ele aqui de um azul. Deixa azul aqui, ó. Aí. Já era. Vamos ver como é que ficou. Mover... E joga ele lá. Ó que da hora. Já era. Vejam que eu usei esse azul. E ele é... Não tá com nenhum tipo de transparência. Então, eu não consigo ver o olho do personagem. Tem uma forma de você fazer isso. Que seria a seguinte. Vamos selecionar novamente por cor. Ferramenta de seleção por cor. Clica aqui, ó. No azul. Ó. Clica aí no azul. O que eu vou fazer agora? Delete no teclado. Beleza. Volta o resto. E agora, como que eu vou pintar isso, né? Deixa eu selecionar nada aqui, ó. E agora, pra pintar, eu vou marcar essa opção de opacidade. Estão vendo? Que ela tá... Até agora eu usei ela sempre no 100%. Então, não tem opacidade. Se eu reduzir um pouco, ó o que acontece quando eu for pintar. Com este óculos. Tá vendo? Dá pra ver por ele, ó. Porque ele está com opacidade de 50%, né? E aí fica possível que você veja o olho do personagem. Inclusive, eu posso passar de novo, pra deixar um pouco mais, né? Ó, posso ficar passando aqui, até que chega uma hora que não dá pra ver nada. Entendeu? Ó. Passa uma vez. Aí, ó. Ficou legal assim. Então, beleza. Então, fechou. Ó, tá com uma transparenciazinha bem pouquinho. Aí. Ops. Cuidado. Aí, assim. Legal. Então, agora eu tenho o nosso personagem aí. Pronto, né? O nosso CryptoPunk. Neste caso sou eu. Vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui em ferramenta de corte. Certo? Ferramenta de corte. Vou selecionar, não 50 por 50, mas. Ó, vou clicar aqui em fixa. E eu não quero mais uma seleção de 50 por 50. Opa, desculpa. Aqui, ó. Tamanho. Fixa, tamanho. Agora eu quero 24 por 24. Que era o tamanho lá que a gente estudou. Que os NFTs possuem, né? Rapaz, tá difícil aqui de selecionar ele. O que que eu fiz? Ah, eu já tinha feito um recorte. Desculpa, pessoal. Dei Ctrl Z aqui, ó. Aqui. Agora sim. Ó. Interessante, né? Agora eu posso clicar e arrastar até centralizar bem ele aqui. Ó. Ficou pronto. Você pode dar tanto o Enter no teclado quanto clicar. Foi isso que aconteceu. Eu cliquei sem querer. Aí ele já termina o recorte, ó. Então, vem aqui. Tal. Seleciona. Ó. Já era. Beleza. Terminou. É isso. Galera, vamos finalizar o projeto, então. Fazendo da seguinte forma. Arquivo. Salvar como. Eu quero que vocês salvem o projeto. Quero que vocês salvem o projeto. E vem aqui em RMD. Minha pastinha que eu reservei para isso, né? E você vai salvar o projeto da seguinte forma. Você vai colocar o nome dele aqui. Eu vou chamar de... Eu vou chamar de Luiz. Não tem problema. Luiz.xcf. Por quê? Porque é o projeto. Legal? Para eu poder voltar e ter acesso a todas as minhas camadas. Para poder continuar da onde eu parei. Se eu quiser criar mais acessórios. Se eu quiser editar alguma coisa. Mudar alguma cor. Beleza? Então, fechou. Vou se chamar aqui como... Projeto. Vou chamar de projeto. Vai. Projeto. Melhor. Save. Pronto. Eu tenho aqui agora o nosso projeto.xcf. E eu vou exportar também. Arquivo. Exportar como. Export as. E eu vou chamar de final.png. Ou Luiz.png. Exportar. Ou JPG, né? Tanto faz. Depois a gente vê sobre os formatos de imagem, tá? Aqui, exportar. Já era. Vamos ver como é que ficou. O Luiz.png. E é aquilo. Lembra que eu mostrei para vocês aquela imagem inicial? Que estava bem pequenininha? É isso mesmo. Ele fica um tamanho bem pequenininho aí. Se você quiser, você pode aumentar ele lá. Você pode redimensionar essa imagem lá. Acho que se você abrir aqui com o Paint, até editar. Aqui estou no Paint, né? Se clicar aqui em redimensionar, dá para você colocar um tamanho bem maior. Dez vezes maior. Não tem problema. Ele vai esticar lá. Claro que tem um pequeno bugzinho aqui. Ele não ficou muito legal essa parte, né? Mas dá para você redimensionar lá no GIMP também. Bom. Mas a ideia dele é que ele seja desse tamanho mesmo. Bem pequenininho. Não se preocupe enquanto é isso. Eu tinha feito um outro aqui. Eu tinha feito um outro para praticar aqui. Não tinha ficado tão legal quanto este, não. Ok, gente. Deixa eu lembrar se tem mais algum detalhe. Claro. Cor de fundo seria interessante a gente criar uma outra camada. Então, na verdade, criar uma camada chamada fundo. Beleza. E uma camada chamada personagem. Personagem. E aqui o fundo. Por quê? Deixa eu até fazer o seguinte. Personagem. Selecionar por cor o azul. Deleta. Desculpa. Vamos lá. Seleciona por cor o azul. Selecionei o azul por cor. E vou clicar em selecionar. Inverter. Para pegar só o personagem. Ctrl-C nele. Ctrl-C nele. Crio uma outra camada. Aqui agora eu sacaneei vocês, né? Para a nova camada. Tá. Beleza. Ó. Deixa eu deletar essa camada aqui. É que agora eu sacaneei. Mas depois vocês vejam o vídeo. Mais devagar para vocês verem o que eu fiz. Aqui é o fundo. Eu só estou tentando separar. Ah, não. Não precisava. O fundo já estava pronto. Ó. O fundo está aqui. A única coisa que eu estou querendo fazer é isto daqui, ó. Fundo. Beleza. Desta cor. Ah, mas ficou na frente. Como que você faz? Clica sobre a camada e move ela para baixo. Tá. Agora a gente individualizou cada um dos nossos elementos da imagem. Tá, pessoal? Foi isso que eu quis fazer aqui. Para quê? Para que o fundo... Para o personagem não ficar vinculado com o fundo aqui, né? Agora eu quero trocar a cor de fundo. O que é que eu faço? Ó. Simplesmente troco aqui sem nenhum perigo de atrapalhar o nosso personagem. Tá bom? Olha aí. Olha que legal. Né? Individualizou. Separou as coisas. Posso escolher o óculos e por aí vai. E o objetivo aqui, pessoal, é vocês entenderem o conceito de camadas. Por que é tão importante a gente trabalhar com elas. Beleza? Sempre... E lembrando que elas possuem ordem. Ó. Se eu colocar agora para cima, o boné desaparece. Porque ele está atrás. É como se fosse... Como se a gente tivesse uma ordem aí. Legal? Como se tivesse uma folha empilhada sobre a outra. Como se fossem folhas... Aquela folha transparente, tá? Fechou. Gente, eu acho que era isso. Tem bastante coisa aqui para a gente estudar. Para a gente praticar. Fechar o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, se ficou alguma parte ali difícil de entender. Me manda no WhatsApp. Qualquer coisa, eu gravo um videozinho só explicando esse detalhe. Ok, gente? Um abraço e até mais.